Adivinhe o personagem pelas dicas. Fala galera do Curioso Quiz, que tal desafiar suas habilidades de atenção? No vídeo de hoje vocês terão 3 dicas para adivinhar os personagens ocultos. E não se esqueçam de anotar sua pontuação. A primeira dica vale 3 pontos, a segunda 2 pontos e a terceira 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1. Qual é o personagem? Número 2. Que personagem é esse? É a Isabela. Número 3. Qual é o personagem? É o Tails. Desculpa, quem é você? Meu nome é Tails. Tá bom. Número 4. Que personagem é esse? Me ajuda a dar uma olhadinha nos meninos. Ok, ok, ok. Número 5. Número 5. Que personagem é esse? Que personagem é esse? É a Moana. Tem alguma coisa pra me dizer? É só dizer. Número 7. Qual é o personagem? Qual é o personagem? É o Patrick. Vamos dar uma volta pra admirar a beleza e a fragilidade da natureza. Número 8. Número 9. Que personagem é esse? É a Jessie. Número 9. Qual é o personagem? Qual é o personagem? É o Shrek. Então, onde é que a gente tava? Número 10. Que personagem é esse? Número 11. Número 11. Número 11. Que personagem é esse? É o Naruto. Número 12. Número 11. Número 11. É a Ladybug. Número 13. Qual é o personagem? Número 14. Que personagem é esse? Número 15. Número 16. Número 16. Número 16. Que personagem é esse? É a Agnes. Número 17. Número 17. Número 18. Número 18. Número 18. Número 18. Número 19. Número 18. Qual é o personagem? É o Peter Pan. Número 20. Que personagem é esse? É alegria! Se você chegou até aqui e quiser um salve nos próximos vídeos, comente seu nome com a hashtag CuriosoQuiz. Diga nos comentários sua pontuação. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações.